E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha crítica de Star Wars Visions, nova série animada e ou anime de Star Wars. Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante a gente chegar aí ao alto e avante e infinito além. Então baixa um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like que realmente ajuda a gente, beleza? E se puder, torne-se um padrinho. Primeiro link na descrição, você pode ajudar esse canal com a quantia financeira por mês e ter recompensas por isso, dependendo da quantia que você ajudar, beleza? Então vamos falar de Star Wars Visions, que é uma série de antologia de nove episódios. O que é uma série de antologia, Douglas, você me pergunta? É uma série que não necessariamente a temporada ou os próprios episódios em si não se conversam, é outra história. Inclusive nas animações, é outro estúdio que faz, é outro traço. E aí a gente tem aqui o lore de Star Wars explorado de uma maneira magnífica, porque não necessariamente é canônico, na verdade não é, sabe? Então isso não vai repletir no futuro de Star Wars, nem no passado de Star Wars, mas eles pegam todos os elementos, todos os lore de Star Wars, assim, pra poder contar histórias únicas aqui de 10 a 20 e poucos minutinhos, assim. É curto, é maravilhoso e é sensacional, já posso dizer isso pra vocês. Algumas séries de antologia passam na sua cabeça aí quando a gente fala de animação, pode ser elas como Animatrix, um exemplo maravilhoso, meu Deus do céu. Love, Death and Roberts, um outro exemplo muito bom da Netflix. E What If, da Disney, né? Marvel Disney aí. Então tem algumas séries que já estão aí na sua cabeça, nesses formatos de episódios que não necessariamente se conectam. Mas What If é um caso à parte que provavelmente irá se conectar no final, né? Aqui, Star Wars Visions ensina pra What If como eles podiam fazer a série, ter mais liberdade, um primor, assim, técnico, uma diferenciação de episódio pra episódio no traço e isso é importante. Aqui a gente vê nove episódios com sete estúdios, então os traços são bem interessantes, mudam entre episódio pra episódio. E não tem conexão, não é o mesmo universo e isso é bem legal, isso é bem maneiro. Porque tem um ar de você, nossa, eu queria muito ver isso continuar, tá ligado? E tem um outro ar de você falar, nossa, que coisa sensacional, que fantástico. E acabou, é isso, uma preciosidade que acabou ali no seu tempo de episódio, sabe? Então é fantástico e isso traz um ar, assim, novo pra Star Wars e talvez seja a melhor coisa já produzida de Star Wars que a gente já viu por aí. O primeiro episódio, por exemplo, que é o duelo, onde a gente vê ali uma clara referência aos sete samurais, né? A gente vê o Coroçal, esse tipo de coisa. Cara, é maravilhoso o episódio em preto e branco, onde a gente vê dois Siths ali lutando de uma maneira absurda. Episódio maravilhoso com um traço incrível, é, nossa senhora, é lindo. É moralmente duvidoso, é dúbio e é maravilhoso. O duelo, né, que é esse primeiro episódio, The Duel, é feito pelo estúdio Kamikaze Douga, né? Que é o único episódio que eles fizeram aqui. Já o segundo episódio, por exemplo, a gente tem a balada, é, balada de Tatooine, né? Então a gente tem Tatooine Rapizod, em inglês, e o nome do estúdio é Estúdio Colorido. E temos aqui um Jedi que tem medo de ser Jedi e ele acaba encontrando, sendo encontrado aí, e adotado por uma banda intergaláctica que toca no espaço aí, mas o Jabba e o Boba Fett querem pegar os nossos queridos, sabe? E exterminá-los, principalmente um membro lá, que é parecido, é da raça do Jabba, basicamente, tá ligado? E aí, cara, eles cantam no final, episódio lindíssimo, onde a força é usada de um outro jeito aqui, por um Jedi que tem medo de usar os seus poderes. É bem legal, bem interessante e bem fofo. No terceiro episódio, a gente tem o Gêmeos The Twins, que é o Estúdio Trigger responsável aqui. O Estúdio Trigger fez mais um episódio, eu vou voltar a falar dele aqui nessa análise, nessa crítica. E, cara, que episódio maravilhoso, onde a gente tem dois irmãos Siths aí, gêmeos, clones, que foram criados pra poder, sabe, dominar a galáxia, assim. E aí, uma hora ou outra, eles acabam achando o cristal lá de uma super arma, pegando um pedaço desse cristal, disputando e lutando entre si, tá ligado? Fazendo os dois aí numa espécie de jornada de caça de irmão ao outro irmão, assim, ao mesmo tempo, entender o que eles têm que fazer no universo, qual o papel deles no universo, é bem legal, episódio anime, nossa, loucura, assim, um monte de coisa, inovando um pouco o que o Star Wars pode fazer. Episódio 4, A Noiva Aldeã, cara, onde a gente vê um planeta que está sendo usado pela galera do Império, aí o Império foi embora, deixou umas máquinas lá, e aí tem uns caras lá que estão dominando o planeta. E aí toda a galera ali, os aldeões e tal, eles estão à merceira dessa galera, sabe? Até que a gente vê ali uma Jedi confrontando esses caras, e é bem maneiro, sabe? Porque tem toda uma ligação do planeta com a força, é um episódio também bem bonito. E bem estiloso. Kinema Citrus foi quem produziu esse episódio, é o estúdio responsável por ele, beleza? Então bora pro próximo. O Nono Jedi, um dos meus episódios favoritos aí, é onde a gente vê que os Jedi no mundo acabaram, e os Sith estão tentando controlar tudo que aparece aí de ser ligado à força, basicamente. Aí tem um ser que quer convocar uma reunião desses possíveis novos Jedi, recriar o Conselho Jedi, alguma coisa nesse sentido. É um episódio bem bonito, onde a força aqui é apresentada de maneira interessante pros usuários que não são necessariamente padawãs, mas que tem uma ligação muito forte com a força e com o sabre de luz. E o Nono Jedi é produzido pelo Production IG, né? Outro episódio bem bonito, cheio de estilo. E o Tube One é um episódio muito fofinho, onde parece um menino ali que é um robô, parece um pouco o Astro Boy, e o sonho dele, em vez de ser um menino de verdade, um herói de verdade, ele quer ser um Jedi de verdade. Onde a gente descobre que aquele cara que tá criando robôs ali, que parece um pouco o Papai Noel, numa animação bem cartunesca, assim, bem fofinha, ele é um antigo Jedi, tá ligado? E uma hora ou outra, o nosso querido robôzinho aí, dá conta do recado e ter que se mostrar, mostrar o seu valor, é bem interessante. E esse episódio é do estúdio Cien Saru, né? Só pra deixar aí pra vocês. O Ancião, o episódio chamado The Euler, né? É o estúdio Trigger novamente. E caraca, que episódio maravilhoso no conceito, porque a gente tem um velhinho, um ancião, que tá aí num planeta e esse ancião acabou de chegar e ele acaba sendo confrontado por dois Jedi's, que estão tendo a entender quem é esse ancião ali. Sim, ele é um Sith, muito dos antigos, ou é só um usuário do lado negro da força, não dá pra saber muito bem, que gosta de desafios, sabe? É um episódio interessante pra questionar aí o que os Siths fariam, ou como seria a galáxia se os Jedi's tivessem vencido a guerra, né? Esse tipo de coisa. Loop em Show é um episódio muito maneiro, a gente vê ali a tradicional parada japonesa de ter um clã, só que esse clã é de um planeta que sucumbiu ao império, sabe? Pra poder prosperar, pra poder ter as suas coisas, riquezas e coisas nesse sentido. E por mais que a gente veja que eles fizeram isso, eles parecem boas pessoas, cara. Porque eles adotam ali uma coelhinha, sei lá, um animal, uma pessoa, uma noide meio estranho, mas que é muito fofinho, que é maravilhosa. Eles adotam como parte da família e aí, onde chega o momento que o império fala irmão, ó, você tá entregando pouco, você tem que fazer mais. O pai já se arrepende um pouco de ter feito esse currado com o império, esse tipo de coisa, onde ele descobre que existe um sabre de luz ali e as filhas começam uma grande disputa por ele. É bem interessante, é um episódio bem fofo e ao mesmo tempo, mais uma vez aí, contando aquela dualidade entre o lado negro e o lado da luz, o lado dos Jedi, não é mesmo? Lupin Show tem o estúdio aí, Geno Estúdio, né, responsável pelos traços, tá ligado? E o episódio 9, que é o Akakiri, é do Science Saru, né, que é o mesmo lá do 2B1, e é um episódio também estilizado, que conta com a sua trilha sonora ali pra dar um ar, sei lá, meio acelerado, meio apressado, meio sufocante, em alguns momentos, onde a gente vê a transformação de um Jedi em Sith, pela necessidade, não é mesmo? Pelo amor também. É um episódio interessante, os gráficos são um pouco diferentes, em diversos momentos, em diversos episódios a gente vê gráficos absurdos, lindos, outras vezes com detalhes ou não tão detalhes assim, não tão detalhados, porque é o estilo de animação, é basicamente algo maravilhoso feito aí pra deixar os fãs de Star Wars como você e eu babando e cheio de possibilidades no futuro, numa segunda temporada ou em continuações de cada episódio desse, ou pelo menos de alguns deles, sabe? É um universo incrível, vale muito a pena, e é por tudo isso que a minha nota aqui pra Star Wars Vision vai ficar com 5 estrelas, cara. Ah, assim, ó, entendeu? Eu podia tirar um ponto? Até podia, mas não, não, eu gostei pra caramba, me diverti pra caramba, me diz aí o que você achou, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, não se esqueça, deixa o like, se inscreva e se puder se torne um padrinho, beleza? Beijo na bunda, galera, até pra lá, compartilha, vocês são incríveis e tchau, tchau! Tchau, tchau!